17 fuzis, mais de 40 quilos de explosivos, um armamento de guerra, segundo a polícia militar. Todo esse arsenal, que ainda engloba outros materiais apreendidos na operação que terminou com 26 suspeitos mortos em Varginha, vai para onde depois que é apreendido pelos militares? Fica com a corporação, é destruído, quem explica é a porta-voz da PM, capitão Laila Brunella, que primeiro detalha o que foi encontrado com a quadrilha do chamado novo cangaço. Resumidamente, foram 17 fuzis e 6 pistolas, mais de 5 mil munições, 116 carregadores, além de gasolina, roupas próprias, eles estavam utilizando uniformes, coturnos, capacete balístico, também placas de colete balístico, materiais diversos que seriam utilizados, além de mais de 40 quilos de explosivos. Qual é a capacidade de destruição desse armamento? É, com certeza, um armamento de guerra, um armamento capaz de destruir esses fuzis, tem um alto poder, são armas de alta energia, perfuração, danos e lesões gravíssimas que poderiam ser causadas, com certeza, com esse armamento, e o explosivo, segundo os militares do Batalhão de Operações Especiais, que detonaram, teria capacidade, inclusive, de destruir um edifício. É um armamento típico desse tipo de quadrilha, do chamado novo cangaço? Exatamente, é um armamento muito próprio desse tipo de quadrilha, que empreende no crime, com a disposição mesmo de matar, de ter um alto poder de resposta, de fogo. Então, são armas, os fuzis, esses explosivos, são comumente utilizados, a gente, inclusive, comenta que é uma assinatura muito característica desse tipo de quadrilha. E esse armamento é levado para onde, depois que a polícia faz a apreensão? Todo o material apreendido pela Polícia Militar de Minas Gerais e pela PRF nessa operação, são destinados à Polícia Federal. A perícia está sendo já feita nesses materiais, e a responsabilidade de encaminhamento, todo esse material acompanha o processo judicial que vem agora na sequência e a investigação também desses crimes. E depois que a Polícia Federal, no caso, vai ficar de posse dessas armas, o que normalmente acontece? Essas armas são destruídas, elas são destinadas às forças de segurança? Isso é variável, depende do entendimento judicial, do tipo de arma, da qualidade, de como está a preservação desse armamento, mas a destinação é diversa e vai depender realmente do processo judicial, desde a destruição até a destinação para alguma força de segurança, se for o caso. Repórter Matheus Oliveira